Olá, tudo bem? Como é bom ter a sua companhia nesse finalzinho de noite para mais uma edição do Identidade, o nosso programa de bate-papo descontraído em que conhecemos sempre pessoas inspiradoras e projetos relevantes que possam fazer a diferença na nossa vida. Hoje vamos conhecer um projeto da Sociedade Bíblica do Brasil que tem rodado o país com um estúdio de áudio dentro de uma Kombi para captar os mais de 31 mil versos da Bíblia na voz de 31 mil brasileiros de regiões diferentes, com sotaques variados. Legal, né? Então se acomode aí no seu sofá ou aonde você estiver acompanhando a Identidade. Afinal, além de ir ao ar pela TV Novo Tempo, toda terça e quinta às 10h30 da noite, o programa é transmitido simultaneamente pelo YouTube, youtube.com.br Novo Tempo. Por isso é fácil de você compartilhar o link do programa com quem você quiser. Faça isso agora mesmo para que outras pessoas acompanhem o Identidade com você. E todos os episódios ficam também guardados lá na nossa plataforma digital, que é o ntplay.com, para você escolher qual assistir no seu tempo. E agora, caso queira indicar alguém interessante ou algum projeto relevante para falarmos aqui no Identidade, basta escrever um e-mail para identidadegeral.novotempo.com, viu? Com um resumo ali da história para que a nossa equipe possa ler, com carinho analisar e ver a possibilidade de pôr em prática. Estamos aí esperando o seu contato, afinal, é para você que a gente faz esse programa. Hora de uma pausa rápida, são só 30 segundos e em seguida o Reverendo Erni, da Sociedade Bíblica do Brasil, já estará aqui comigo. Até já! A Sociedade Bíblica do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos dedicada a disseminar a Bíblia e, por meio dela, promover o desenvolvimento integral do ser humano. A instituição tem como missão, semear a palavra de Deus, que transforma vidas. Ela faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas, uma aliança mundial fundada em 1946, com o objetivo de facilitar o processo de tradução, produção e distribuição das escrituras sagradas. São 149 sociedades bíblicas que fazem parte da SBU, dentre elas, a brasileira. E todas atuam em mais de 200 países e territórios com a missão de promover a maior distribuição possível de Bíblias, numa linguagem que as pessoas possam compreender e também a um preço em que possam pagar. Dia 10 de junho de 1948, sobre o lema Dar a Bíblia à Pátria, surgiu a Sociedade Bíblica do Brasil. Nesta época, logo após a Segunda Grande Guerra, o clima era de otimismo e esperança. Cenário favorável ao crescimento da distribuição da palavra de Deus. Criada por grandes líderes cristãos, a SBB assumiu as atividades de tradução, produção e distribuição da Bíblia em todo o território nacional. Já são 75 anos de existência da SBB. E o reverendo Ernie Seibet, que é o diretor da instituição desde 2018, que antes do cargo já atuava ali há mais de 25 anos na SBB, é o nosso convidado. Ele é formado em Teologia, com mestrado e doutorado em Ciências da Religião e tem também um MBA em Marketing. Boa noite, reverendo Ernie, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, muito obrigado. Uma alegria poder estar com vocês. Alegria em nós em recebê-lo. Doutor Ernie, a palavra de Deus sempre foi necessária para nós, seres humanos, né? Ela é a voz de Deus ali, o nosso guia. Eu penso que nos dias atuais em que a gente vive, a gente tem ainda mais necessidade desse guia na nossa vida. O senhor concorda comigo? Completamente. Se você olha a realidade do mundo, guerra. Ninguém imaginava que ia ter outra guerra aqui, a guerra da Ucrânia. E, assim, perigo de guerra em muitos lugares. conflitos, polarizações, agressões, violência, corrupção. Falta a Bíblia nesse mundo. Valores estão muito invertidos hoje, né, Reverendo? Falta a Bíblia. Falta a Bíblia, como o senhor falou. Mas a sociedade bíblica tem feito o seu papel de fazer a palavra de Deus chegar a mais pessoas. Inclusive, ela é super inclusiva, porque tem, por exemplo, a versão em braile, para aqueles que são deficientes visuais. Ela é traduzida, inclusive, em dialetos indígenas aqui, que a gente ainda tem comunidades no Brasil. Isso. Qual que é a importância de ter a palavra de Deus, assim, acessível a realmente todos? Olha, a própria Bíblia explica isso. Quando Deus quis falar com os homens mais de perto, ele viu o seu filho, que assumiu a forma humana e falou com a linguagem das pessoas que estavam ao seu redor. Então, a Bíblia é um livro, assim, que é a palavra de Deus para ser traduzido, para ser levado para todas as pessoas. Todas as pessoas precisam da Bíblia. Então, esse é o esforço que as sociedades bíblicas, por ordem das igrejas, as igrejas, todas elas participaram da fundação da sociedade bíblica. Então, ela leva essa palavra a todas as pessoas, para que elas possam, então, ler, aprender e transformar a sua vida através dessa leitura. É verdade. E ela chega, realmente, a todos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre aquele projeto que leva a palavra de Deus para os ribeirinhos, lá da região amazônica, talvez no Pará, perto do Amazonas mesmo, enfim. Porque aqui a gente tem, o Brasil é muito grande e essas regiões são muito remotas, difícil acesso. Mas um projeto especial da sociedade bíblica chamado Luz na Amazônia faz esse trabalho. Na Amazônia, até hoje ainda é assim, a Amazônia é 53% do território brasileiro. Ali só se chega a todos os lugares, ou de barco ou de hidroavião. Não tem outra maneira. São poucas as estradas que cruzam a Amazônia. Então, lá nós temos dois barcos, é insuficiente, mas pelo menos é um bom começo, dois barcos que viajam e visitam os ribeirinhos, levando eles a palavra de Deus e o benefício da palavra de Deus. A gente tem convênios com universidades, com o Ministério da Saúde e outros, que vão junto no barco, onde a palavra de Deus é distribuída, e eles então atendem as outras necessidades que as pessoas têm. Para uma novidade que já está acontecendo, que passou aqui pela Novo Tempo, e que continua rodando o Brasil, é essa que a gente falou um pouco na abertura do programa, desse projeto que quer fazer a Bíblia em áudio na voz dos brasileiros. São mais de 31 mil versículos que a Bíblia tem, e cada pessoa tem tido a oportunidade de gravar um trechinho. Vocês passaram aqui, no final do ano passado, se eu não me engano, o Revista Novo Tempo fez uma reportagem, e eu quero que a gente assista um trechinho dela juntos aqui. Um estúdio sobre quatro rodas, que leva música, entrevistas e o fundamental, a Bíblia. Não é à toa que a Rádio da Sociedade Bíblica do Brasil tem como eslogan a Rádio que Toca a Bíblia. O rádio é um companheiro, é um amigo, é uma palavra, muitas vezes, de acalanto da pessoa, quando ela está se sentindo só, se sentindo infeliz, ela vem uma boa música, ela vem uma boa mensagem. E a Bíblia complementa tudo isso, né? Então, a Bíblia e o rádio têm uma relação muito coligada. Desde o início de sua história, a Sociedade Bíblica do Brasil tem o objetivo de trabalhar para dar a Bíblia à pátria. E a rádio abraçou essa missão ao ser fundada em dezembro de 2021. Dessa vez, após quase um ano de rádio, uma estrutura móvel foi montada para trabalhar fora do estúdio e viajar o país convidando pessoas de todo o mundo, desde zonas centrais até o interior, para que participem da leitura dos mais de 31 mil versos bíblicos. O mundo evoluiu, o mundo cresceu, o mundo se desenvolveu, principalmente no mundo midiático. E a SBB encontrou no projeto da Rádio Bíblia uma outra forma de semear a palavra. Essa forma começou seu itinerário por São Paulo e escolheu a Rede Novo Tempo de Comunicação para marcar os 500 versículos lidos até agora. Para mim foi uma alegria muito grande participar desse projeto, gravar um verso da Bíblia. Por que é muito importante a nossa participação? Porque a Bíblia precisa fazer parte da nossa vida. E quando a gente participa de um projeto como este, de uma grande magnitude, nós não apenas estamos dando a nossa contribuição para que a Bíblia alcance muitas pessoas, mas nós fortalecemos também a nossa convicção da importância da palavra do Senhor. É verdade, olha só. Essa reportagem foi feita pela Gisele Calisto, com as imagens do Márcio Farias aqui na Novo Tempo em novembro do ano passado. E eu quero saber, doutor Ani, como é que essa ideia surgiu? Porque a princípio, quando a gente vê o projeto, fala, nossa, será que vai dar certo isso o Brasil todo? 31 mil vozes? Deixa eu dizer uma coisa antes. Sabe que até a invenção da imprensa, o meio mais usado para distribuir a Bíblia era no áudio ao vivo da voz humana. E até hoje, no mundo inteiro, as pessoas aprendem a Bíblia porque alguém lê. A mãe lê para o filho, o pai lê para a família, os irmãos lêem para um ou para o outro. Até na igreja, o pastor ou o líder da igreja lê para o pessoal. Então, o áudio ao vivo é muito usado. A palavra de Deus sempre teve sotaque quando ela foi apresentada. Então, essa ideia foi colocada junto com vamos fazer isso, hoje a tecnologia permite, vamos pegar os sotaques do Brasil inteiro. Quem estava por trás dessa ideia foi o Sérgio, o Ciro que aparece na... Sérgio Azevedo, o Ciro que aparece na reportagem, muitos outros trouxeram a ideia e nós disseram vamos fazer, vamos fazer. E está acontecendo de uma maneira muito bonita. As igrejas estão convidando, instituições cristãs estão convidando para que a Kombi chegue lá com o estúdio e cada um lê um versículo. Agora, imagina, a palavra de Deus lida na nossa língua com 31 mil sotaques diferentes. Vai dar um colorido todo bonito e um significado muito importante, porque a Bíblia é o livro do povo de Deus. A Bíblia é um livro para todos, não é para uma pessoa só. Então, é um projeto lindo que está se desenvolvendo. E legal, estou curiosa para saber quando ele for concluído, eu ouvi ter essa oportunidade interessante. A gente vai para uma pausa rápida, mas daqui a pouquinho tem muito mais sobre esse projeto da Sociedade Bíblica do Brasil. E o Sérgio Azevedo, que o doutor Eleni comentou aqui, vai estar conosco também. E o Ciro também, que eu sei que ele está com a Kombi aí em algum lugar do Brasil. E a gente vai descobrir juntos aonde. Eu volto já. Identidade de volta, nesta noite estamos conhecendo um pouco melhor sobre o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela que faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas, que é uma aliança mundial fundada em 1946, com o objetivo de facilitar o processo de tradução, produção e distribuição das escrituras sagradas. O reverendo Eleni é o presidente da instituição, está conosco, e agora acompanhado do Sérgio Azevedo. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao Identidade. Eu que agradeço a gentileza de estar aqui com você, no seu programa, que é tão importante para a televisão brasileira, e estar aqui para falar um pouco dos projetos da Sociedade Bíblica do Brasil. Obrigada pela sua presença. A gente mostrou no início do bloco uma reportagem, um trecho de uma reportagem feita no ano passado, quando essa Kombi da Rádio Bíblia, da Sociedade Bíblica, esteve passando aqui pela Novo Tempo, né? Alguns funcionários puderam participar. E eu sei que você, Sérgio, é quem está envolvido nessa ponte entre esse projeto e algumas instituições da igreja. Conta para a gente como é que foi a sua reação ali ao saber desse projeto, né? Se foi você que pensou, se foi o Ciro que pensou, como é que surgiu essa ideia e como tem sido essa ponte? Bom, eu acho que a ideia veio de Deus, porque assim, em contato, a gente já, a minha empresa trabalha, em alguns projetos com a Sociedade Bíblica há muitos anos, mais de 20 anos. Nós fizemos a Bíblia dos Sonhos, né? A Bíblia em áudio, com a voz do Cid Moreira e mais 100 pessoas, e a maior trilha do mundo, 7 anos e tanto de gravação. Foi uma epopeia, né? Reverendo Derni. E o Reverendo Derni a gente conhece há muitos anos. E ele nos convocou para, primeiro, colocar a Rádio Web no ar. Que tivemos a honra de ter o diretor-geral da Novo Tempo conosco, o Toninho, que apareceu aí na reportagem, o doutor Antônio Tostes. E ele esteve lá, a Bíblia vai completar agora em dezembro, terá até um culto de ação de graça de dois anos. E ela está espalhada no mundo, né? E a Rádio tem feito uma série de atividades, a pedido da Sociedade Bíblica, ajudando a captar imagens, sons, entrevistas, de uma agenda repleta de conteúdos, né? E congressos e eventos da própria Sociedade Bíblica. E nesse dia a dia, eu estava conversando uma vez com o Ciro, compartilhando ideias também com os profissionais da Sociedade Bíblica, e surgiu essa ideia. E foi muito interessante, porque nesse papo com o Ciro, eu procurei imediatamente o Reverendo Derni. Olha, é uma forma de a Rádio também tangibilizar, né? E criar um relacionamento para o reavivamento da leitura da palavra. E ao falar com ele, eu falei assim, Doutor Ani, nós estamos pensando num projeto absolutamente louco. Eu gosto de coisas assim, chamadas de impossíveis. Aí ele falou, ah, mas a Bíblia é loucura para os homens, então vamos fazer. Não foi assim, Ani? Foi, foi bem. Então, vamos lá. E aí ele se entusiasmou, a equipe toda se entusiasmou, a equipe também da área de marketing e comunicação da Sociedade Bíblica. Aqui vai nosso abraço ao Juan, ao Elismar, toda a equipe que trabalha nos bastidores. E aí a gente pôs isso para frente. O Ciro já tinha até uma experiência incrível de rádio, trabalhou em todas as grandes rádios. Ele, inclusive aqui no Novo Tempo, ele preparou vários radialistas daqui também da América do Sul. Tem livros escritos e tudo. E ele falou, ah, vamos em frente. Ele tinha uma Kombi que ele trabalhava com algumas emissoras, mas como plataforma. Então, o estúdio ficava dentro e tinha uma bancada para as pessoas cantarem, participarem, então, nas praias, nas praças. E aí a gente, então, embalou isso numa Kombi, que é uma forma lúdica de você participar. Ali tem um estúdio digital de última geração e ela vai percorrendo. E ele certamente pode contar hoje onde que ela está, porque ela está aí passando pelo Brasil todo, com muita alegria. E se Deus quiser, vai terminar, como você fala no fim, no último verso, mas ainda acho que tem uns dois anos aí pela frente para acabar. Esse projeto é para durar mais ou menos uns três anos, né, doutora Eliana? Exato, exato. Porque é um projeto, tecnicamente, ele é bem complicado. Imagina carregar o estúdio, aí orientar a pessoa para como ela lê, a maioria das pessoas não está acostumada a falar num microfone, num estúdio. Então, ele é, por natureza, demorado. E são 31 mil versículos e mais um pouquinho. Sim. Isso leva tempo. É um projeto complexo mesmo. E como eu comentei aqui, o estúdio itinerante, ele está no momento dessa gravação, em Belém do Pará, com o Ciro, que apareceu na reportagem. E a gente quer fazer esse contato com ele para mostrar aqui aonde ele está e como que estão as coisas por lá. Vamos ver se ele já nos ouve por aqui. Ciro, tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Boa tarde a todos vocês. E é um prazer muito grande a gente estar aqui dentro da base aérea da FAB, que cuida de toda a parte norte da Amazônia. É uma base logística de armamento, socorro e resgate. E hoje nós estamos num momento assim incomum, como o Sérgio disse, que a ideia era bastante, não era convencional. Realmente, a gente está vivendo hoje momentos muito intensos. e fizemos aqui no Pará, gravações no Rio Guajará, junto com a população ribeirinha, vimos assim a realidade do que é viver no calor de 42, 43 graus, a bordo do Luz da Amazônia. Era uma coisa assim fantástica, a gente viver aquela beleza natural junto com a beleza do povo e a necessidade que essa população tem do atendimento. E a FAB tem esse atendimento muito presente. E foi assim muito... Foi bastante fantástico a gente fazer isso. E eu não imaginava, reverendo assim, nós termos o som da rádio Bíblia pelas margens dos rios da Amazônia, como nós sintonizamos, conectamos na internet. E também não imaginava nós estarmos aqui hoje ecoando o som da rádio Bíblia dentro de uma base aérea da Força Aérea Brasileira. Então, é a força da palavra, como nós sempre divulgamos na nossa programação. E é um prazer muito grande, estou muito feliz, estou muito contente. É muito interessante mesmo, Círio, ver como que o povo do Norte é muito receptivo à palavra de Deus, né? Eu tive a oportunidade de visitar a região algumas vezes, a trabalho inclusive, e eu vejo até essa diferença, eles são muito fervorosos, são muito engajados com a palavra de Deus. Essa foi a sua impressão aí também ao percorrer a região para captar essas vozes? Sim, eu constatei a mesma coisa que você. Pelas condições da natureza da Amazônia, pelas condições do clima tropical, esse calor já é natural, né? E também estar convivendo com esse trabalho, com esse projeto dentro de inúmeros tempos, e nós estamos vendo, assim, o importante da sociedade bíblica do Brasil, que capilariza com esse projeto a sua ação. E o mais importante, que me lembro de uma conversa com o Renner Anduerni, é o estímulo da leitura da palavra que semeia a esperança, semeia a vida. E isso tem sido, assim, uma coisa de muita integração entre as pessoas e as nossas equipes de trabalho. A gente está conseguindo ouvir aqui um pouco ao fundo o som dos soldados, inclusive, né, Ciro? Você está numa Força Aérea Brasileira. Fala um pouquinho dessa sensação de estar numa instituição tão importante para o nosso país. Pois é, nós estamos aqui, a nossa Kombi Estúdio, passando entre os helicópteros, entre os búfalos e os hércules da Força Aérea Brasileira, e também entre os soldados. Estão agora chegando, se reunindo, e necessitando a energia que eles têm aqui. E dentro de mais alguns instantes, nós estaremos gravando aqui essa companhia que vem para cá, é um grupo de vários pelotões, vem aqui, nós estamos, inclusive, a gente é grande, viu? Eu imagino. Vocês querem fazer uma pergunta, Ciro? A energia do rádio, por favor. Ô, Ciro, eu não sei se dá para mostrar aí a Kombi agora, a gente vê ela no fundo, para o telespectador ter uma ideia de onde ela está e mostrar a Kombi inteira. é possível? Bom, eu vou movimentar aqui a nossa imagem, espero que ela esteja dando a ideia. Está legal, está bacana. Está bacana, está bonito. Aqui está a nossa unidade móvel, e eu vou fazer aqui uma incursão nos locais que nós estamos, ao fundo, os soldados se preparando para a gravação. Então, é essa maravilha que nós temos no dia de hoje. Está certo. A gente quer muito agradecer a sua participação aqui com a gente no Identidade, Ciro. Deus seja louvado por esse projeto e que Deus te abençoe aí na condução dessa captação de áudio aí na região. Um abraço para você. Abraço, Ciro. Deus te abençoe. Um abraço. Um grande abraço. Obrigado, amor. Agora, Sérgio, você é responsável pela captação, como a gente fala, pela captação não, por essa ponte em relação às instituições da igreja. A gente teve, inclusive, a participação de algumas pessoas da igreja lá no Rio de Janeiro também, e a gente quer ver aqui um trechinho de algumas pessoas que participaram. Vamos acompanhar. Eu vou falar aqui sobre a experiência que eu estou tendo de participar desse processo, que é um processo muito especial, né? Que a Bíblia vida em tantas pessoas diferentes, lendo os versículos e tudo mais, e é muito bom participar disso. Saber que um dia alguém pode estar ouvindo os versículos que a gente falou aí, e a minha voz pode ajudar muitas pessoas aí a estar mais próximas de Deus. E é uma alegria e uma emoção muito grande em participar da proclamação do Evangelho através desse projeto. Que Jesus volte logo. Nós o veremos Maranata. Estou visitando aqui a Igreja da Barra para esse grande projeto aqui, a qual faço parte. É um lindo projeto que vai tocar no coração de muitas pessoas. Porque esse é um trabalho de Deus. É um trabalho único. É um trabalho maravilhoso. É o último trabalho que nós temos de fazer nesta terra, é levar a palavra de Deus ao mundo. O resto, o resto, Deus fará. Eu me senti muito privilegiada em poder gravar um dos versículos da Bíblia, praticamente para a eternidade. Todos nós possamos nos encontrar em breve com Jesus lá no céu. Se Deus quiser. Agora, Reverendo, para a gente finalizar o programa, eu queria saber, o senhor como líder da sociedade bíblica, como tem sido a sensação de saber que antes mesmo do projeto ser concluído, ele já tem alcançado tanta gente? Porque todo mundo que tem participado, certamente fica tocado ali com a palavra de Deus. Tem uma coisa que a Bíblia faz, quando eu leio ela para alguém, eu também sou beneficiado. Se tiver alegria no rosto dessa gente, quando eles começam a participar desse projeto, se emocionam, é isso que a palavra de Deus faz. Tem uma atitude com a Bíblia que o pessoal diz assim, não li e não gostei. É o mais prejudicial possível. Quando a pessoa começa a ler a palavra de Deus, Deus fala com a pessoa. E esse projeto está fazendo exatamente isso, ele está estimulando as pessoas a lerem sem preconceitos a palavra de Deus, e aí ela atua na mente, no coração, na vida das pessoas. É verdade. Obrigada por terem vindo aqui compartilhar essa ideia com a gente. Obrigado a vocês. Então tá aí, gente, um projeto super importante, que a gente quis mostrar aqui no Identidade, e claro, as pessoas que estão participando, não apenas pessoas da Igreja Adventista ou cristãs, mas é a oportunidade de todos participarem da palavra do Senhor. A gente fica por aqui, uma ótima noite e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.